Muitos hospitais estão sobrecarregados com pacientes com o novo coronavírus e médicos estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos dizem estar prontos para fazer mais, mas enfrentam restrições devido aos vistos que têm. Tenho um visto H1B para trabalhadores em áreas especializadas. Estou atrozado a trabalhar num hospital específico em um determinado tipo de casos. Mesmo no meu hospital, não posso trabalhar em qualquer lugar, excepto o trabalho determinado. A partir de Logan, na Virgínia Ocidental, o Dr. Yelamanchili é um dos milhares de médicos estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos com vistos temporários. No contrato, ele tem 10 dias de folga depois de 15 dias seguidos de trabalho. Estamos aqui, profissionais treinados nos Estados Unidos, que não são capazes de ajudar nesta crise. Os médicos com vistos de trabalho temporários nos Estados Unidos só podem mudar de emprego se solicitarem a mudança dos vistos. Mas os serviços de sereninha e imigração, que julgam os pedidos de visto, estão fechados durante a pandemia. Restrições a médicos estrangeiros são definidas com muita firmeza pelo seu programa de residência e pela Comissão Educacional para Estrangeiros Formados em Medicina, explica o advogado de imigração, Greg Siskind. Eles colocam muitas regras, até onde os médicos podem trabalhar, quantas horas eles podem trabalhar, e tudo isso precisa ser aprovado pelo Departamento do Estado. Enquanto isso, o Departamento do Estado tem incentivado médicos que procuram trabalho nos Estados Unidos a entrarem em contato com a Embaixada ou Consulado Americano nos seus países de origem para tentar uma entrevista e um possível visto. As petições serão tratadas caso a caso, de acordo com o e-mail enviado à Voz da América pelo Departamento do Estado. Como muitos trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos, os médicos migrantes estão preocupados com o facto de alguns poderem ter o visto caducado em virtude do serviço de imigração estar fechado. Eu também estou preocupado com o papelado do meu visto porque eu preciso que alguns documentos estejam aprovados antes do final de junho. Sain, que trabalha na linha de frente da epidemia Covid-19 na Virgínia Ocidental, estará frustrado com estas restrições. Talvez uma das maneiras de resolver este problema em mudar as restrições de vistos e permitir que os médicos trabalhem ou que pelo menos tenham uma categoria diferente porque há uma necessidade urgente de médicos neste país. Entretanto, no e-mail enviado à Voz da América, um porta-voz do Serviço de Imigração diz que a agência avaliará opções relacionadas a programas de trabalho temporário de acordo com as necessidades que surgirem durante a pandemia.